Olá, galera! Tudo bem? Professor Júlio aqui na área, professor de matemática do canal Dasfalos. E hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre arcos de circunferência. Se você tem dificuldade nesse assunto, fique comigo até o final do vídeo e vamos aprender um pouquinho sobre geometria. Não se esqueça de se inscrever no canal Dasfalos e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Pessoal, aí na descrição do vídeo tem o material de apoio para você estudar e fazer alguns exercícios. Vambora comigo? Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de arcos de circunferência. Pessoal, olha só. Nesta aula, nós vamos abordar um pouquinho como calcular o comprimento de uma circunferência e, automaticamente, como é que a gente pode também obter o comprimento de um arco de circunferência. Ok, turma? Então, vem comigo, olha só. Pessoal, vamos começar imaginando que a gente tenha uma circunferência, tá? Então, o que é uma circunferência, professor? Se a gente fosse definir geometricamente o que é uma circunferência, a circunferência, turma, é a região do plano que contém todos os pontos que equidistam do centro. Tá certo? Não é uma palavra muito bonita, não é uma frase muito bonita, mas é para lembrar que essa linha circular é chamada de circunferência, tudo bem? Pessoal, imagine você, que você pegue essa circunferência e você abra a circunferência. Como se ela fosse de borracha, por exemplo. Você pode cortá-la e abri-la, possa esticá-la, tá certo? Agora, se nós esticarmos uma circunferência, galerinha... Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Tá? A gente vai ter um comprimento, beleza? Tá vendo essa linha verde? Essa linha verde é como se fosse a nossa circunferência esticada, tá? Vamos chamar ela de C, tudo bem? O que é o C, então, professor? É o comprimento da circunferência, tudo bem? Pessoal, desde a Grécia Antiga e até mesmo antes dos gregos, tá? Os estudiosos, os matemáticos da época, eles já sabiam que existia uma relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dela, tá? Vamos lembrar, turma, que toda circunferência tem um raio, tá certo? O que é o raio, professor? O raio é a distância que vai do centro até a borda, tá certo? E se eu pego duas distâncias dessa, um raio mais o outro raio, né? Passando pelo centro, aí a gente tem o diâmetro, tá bom? E como eu estava dizendo, turma, desde muito antes, né? Desde os povos antigos, já existia uma percepção que se nós pegarmos o comprimento inteiro da circunferência, que é essa linha verde, e dividirmos pelo diâmetro dela, né? Vamos dizer que é o 2R, esse resultado, né? Essa razão sempre dava algo em torno de 3, 3, alguma coisa, tá? Então, teve uma época da história da humanidade que eles acreditavam que essa conta era 3, né? Os gregos já melhoraram um pouco essa ideia e falaram que dava 3,1, 3,14, tá? Hoje nós sabemos, pessoal, que toda vez que pegamos o comprimento da circunferência e dividimos pelo diâmetro dela, isso dá aproximadamente 3,14. Você pode fazer essa experiência com qualquer circunferência que você quiser, independente do seu tamanho, tá certo? E a esse valor deu-se o nome π, ok? Então, π é uma letra grega que simboliza o valor 3,14. Com isso, galera, a gente tem a seguinte relação, ó, comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. E vocês concordam que se eu passar esse 2R pra lá multiplicando, nós vamos saber que o comprimento da circunferência vale 2π raio. Perfeito, turminha, então esta é a maneira da gente calcular o comprimento de uma circunferência. Lembrando que esse π, galera, é um valor, hoje, né? Já se sabe que ele é um valor irracional, tá? Ele vale aproximadamente 3,14, só que ele tem infinitas casas decimais, tudo bem? Normalmente, quando o Enem, ele quer que a gente substitua algum valor, né, no lugar desse π, ele nos dá esse valor, ele sugere, ó, adote o π igual a 3, e adote o π igual a 3,14, 3,1, tá bom? Caso ele não diga nada, geralmente nós vamos deixar π mesmo. Então, galera, a fórmula é importante pra você não esquecer, tá certo? O comprimento de uma circunferência sempre é 2π raio. Fechou? Pessoal, agora acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Vamos supor que eu pegue uma circunferência, como essa que tá aí, o centro dela tá aqui, beleza? Vamos chamar de centro O, tá certo? E a gente considere uma parte da circunferência. Tá vendo essa linha azulzinha que eu marquei, né, essa parte azuladinha aí? Que, vamos supor que ela comece aqui, ó, no ponto A e termine no ponto B. Pessoal, esta linha azul, ela é chamada de arco, tá certo? Então, o que que é um arco, professor? Um arco é uma parte da circunferência. É uma parte da circunferência. Vamos escrever assim que é mais bonitinho, ó. Tá? Tá, vamos escrever aqui. É uma parte da circunferência. É uma parte da circunferência compreendida entre dois pontos. Circunferência compreendida. Compreendida. Entre dois pontos dela. Entre dois pontos dela. Então, a gente pode conceituar arco desta maneira, por mim? Ou seja, é um pedacinho da circunferência. Galera, da mesma forma que eu posso calcular o comprimento da circunferência inteira, eu posso querer calcular o comprimento deste arco. Concorda comigo? Então, façamos a mesma experiência. Vamos supor que eu pegue este arquinho e deixe ele esticado. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Faz de conta que, de novo, é o ponto A. Aqui é o ponto B. E o que nós temos aqui, ó? O teu arco esticadinho. Então, a gente vai ter um comprimento. Vocês concordam? Nós temos o comprimento de um arco. Tá certo? Pessoal, para a gente obter o comprimento deste arco, a gente vai precisar conhecer o ângulo central dele, tá? Tá vendo o meu desenho aqui, ó? Eu desenhei os dois raios, tá? E este ângulo que está bem no centro, que eu vou chamar de alfa, recebe o nome de ângulo central. Tá certo? Pessoal, existe um postulado na geometria, tá? Que diz assim, ó. Em graus, tá? Ou radianos, a medida do arco é igual à medida do seu ângulo central. Tá bom? Então, se a gente diz que o ângulo central mede alfa, o arco vai medir alfa também. Mas calma, galera, que isso não é comprimento, tá? Isso é uma medida, perfeito? Há uma sutil diferença. É como se eu quisesse falar da abertura do arco e não do comprimento dele. Fique esperto para você não confundir. Então, quando eu falar quanto mede um arco em graus ou radianos, eu quero saber a abertura dele. Então, existe um postulado que diz que a medida do arco em graus ou radianos é a mesma do ângulo central. Tipo, se o ângulo central valer 30 graus, o arco também vai valer 30 graus. Se o ângulo valer 90, o arco também vai valer 90. Só que outra coisa diferente é eu calcular o comprimento deste arco, tá? E aí, para calcular o comprimento do arco, eu faço uma regrinha de 3. Então, não precisa decorar a fórmula, nada disso. Professor, qual que é a regrinha de 3 que nós vamos fazer para obter o comprimento de um arco? Vamos fazer assim, ó. 2πr, o que é 2πr mesmo? É o comprimento da volta inteirinha, ok? Então, 2πr está para 360 graus. O ângulo alfa está para x. Ou seja, este ângulo vai me dar o comprimento do arco AB. Então, turma, em qualquer problema de geometria que pedir o comprimento de um arco, basta fazer uma regrinha de 3, pegando como referência o comprimento inteiro da circunferência. Ok? Então, não vai decorar a fórmula não, tá, turminha? É só lembrar em fazer uma regra de 3. Tá bom? Aí você multiplica cruzado e tem a resposta. Tá bom? É desta forma que a gente... Vamos deixar resolvido aqui, ó. Então, se você multiplicar cruzado, você vai ver que o comprimento do arco vai ser 2πr vezes alfa dividido por 360. Mas, senhores, repito, não precisa decorar esta fórmula. Lembra que você está fazendo uma regra de 3 com o comprimento da circunferência. Pessoas, e de quebra vai uma dica aqui, tá bom? Então, vem cá em cima agora, ó. Vamos dar uma dica legal que pode ser útil em algum problema que envolve arco. Imagine que vocês têm uma circunferência e, ao invés de eu pegar um ângulo bem no centro dela, tá vendo, ó? Eu pego um ângulo que está lá na beirinha, tá? Vamos lá. Vamos pegar uma corzinha diferente. Vamos pegar uma cor verde. Tá vendo esse ângulozinho que está lá na beirinha da circunferência? Vamos chamar ele de beta para ficar diferente do alfa? Então, esse ângulo beta, galera, ele é chamado de ângulo inscrito, tá certo? Ângulo inscrito. Professor, qual é a diferença entre o ângulo inscrito e o ângulo central, né? Porque o ângulo central é esse alfa aqui, ó. Quem que é o alfa? Opa! A alfa é o ângulo central. Ô, gente, o próprio nome diz, né? Lembra? Ângulo central é aquele que está no centro, tá vendo? E ângulo inscrito é aquele que está na linha da circunferência. Ele é formado bem na beirinha da circunferência, tá vendo? Pessoal, tem um teorema, tá? Que nós não vamos demonstrá-lo, tá bom? Não é o objetivo desta aula. Mas a gente pode demonstrar ou provar que o arco que o ângulo inscrito gera é o dobro do seu tamanho, tá bom? Então, tá vendo esse arco verdinho aqui, ó? Vamos chamar de arco CD, só para ficar diferente do AB? Então, a medida do arco CD é o dobro do ângulo beta. Então, resumindo, se o ângulo for central, o arco tem o mesmo valor do ângulo, em graus ou radianos. E se o ângulo for inscrito, o arco tem o dobro da medida do ângulo, em graus ou radianos. Tá bom? Lembrando que para comprimento a gente faz a linha de 3. Fechou, turma? Tá claro isso? Bom, para a gente praticar, vamos fazer um exemplo que caiu no Enem de 2019? Ele fala assim, ó. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos Norte e Sul. Tá aqui, galera. Ele tá aqui, ó. Polo Norte e Polo Sul. E aqui ele tá destacando o meridiano. Tá vendo? PN tá simbolizando o polo Norte. Tá aqui em cima, ó. E PS tá simbolizando o Polo Sul, que tá aqui embaixo. O comprimento da semicircunferência que une os polos Norte e Sul tem comprimento igual a 20.016 quilômetros. Turminha? É esse arco aqui, ó. Essa semicircunferência que ele citou no problema é que tem a medida de 20.016 quilômetros. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra com raio igual ao da Terra. Sendo que o plano que contém, né, que a contém, é perpendicular ao plano que de qualquer que contém... É perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Pessoal, ele só tá me dizendo que o plano que tem a linha do Equador, que seria aí na horizontal, né, no nosso desenho, é perpendicular ao plano que tá no meridiano. É como se o meridiano eu estivesse na vertical e a linha do Equador na horizontal. Ele só tá explicando isso pra mim. Seja P um ponto na superfície da Terra e C o centro da Terra. E o segmento PC é o raio. Tá aqui, turminha, no desenho, tá? Tudo bonitinho, conforme mostra a figura. E seja Φ o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. Tá aqui também na figura, galerinha, o ângulo Φ. Tá bom? A medida em graus de Φ é a medida da latitude de P. Suponha que a partir da linha do Equador um navio viaja subindo em direção ao Polo Norte percorrendo o meridiano. Então vamos lá, o navio vai sair da linha do Equador, tá? E vai subir em direção ao Polo Norte percorrendo o meridiano até o ponto P atingir 30 graus. Vamos lá ver no exercício, galerinha? Então o navio vai sair daqui, ó. Vamos pegar a cor vermelhinha pra combinar. Vamos lá, ó. O navio sai da linha do Equador e indo em direção ao Polo Norte ele vai navegar até atingir o ponto P de 30 graus. Mais ou menos aquilo lá. Ele tá perguntando quantos quilômetros são percorridos pelo navio. Pessoal, pra simplificar o nosso esquema eu fiz um... Opa, desculpa aí. Eu fiz um desenho aqui pra gente, ó. Um desenho auxiliar. O que eu tenho aqui na brincadeira? Ó, o centro da Terra tá aqui. Vamos ver isso sobre outra medida, ó. O navio saiu... O navio saiu da linha do Equador desculpa, meu desenho tá meio curtinho e navegou em direção ao Norte. Tá aqui, ó. O Polo Norte. Lá embaixo está o Polo Sul, ok? E ele disse na brincadeira que o navio navegou 30 graus. Então, o ângulo central é de 30 graus e o que eu acabei de aprender na teoria quer dizer que o navio também deslocou um arco de 30 graus. Concorda comigo? Perfeito? E ele tá perguntando quantos quilômetros o navio navegou, né, galerinha? Pessoal, muito simples o problema. Ele disse lá no texto que a semicircunferência que une o Polo Norte ao Polo Sul, né, indo, né, pela superfície terrestre tem 20.016 quilômetros. Então, vamos lá, ó, pessoal. Daqui debaixo do Polo Sul, navegando até o Polo Norte, tem 20.016 quilômetros. Mas peraí, professor. Do Polo Sul até o Polo Norte é meia circunferência. Concorda comigo? 180 graus. Então, basta fazer uma regrinha de 3. Se 180 graus equivale a 20.016 quilômetros, então, 30 graus é X. Só isso, turma. Isso vai ser o quanto o navio navegou da linha do Equador até atingir o ponto P aí que ele disse no exercício. Fácil, galerinha? Então, na hora que a gente multiplica isso, vai ficar X é igual a 30 vezes 20.016. Opa! 20.016. É isso mesmo? É isso mesmo. Dividido por 180. Galerinha, sempre tente simplificar primeiro, tá? Vamos lá, ó. Eu vou cortar o 30 com o 180. Vamos simplificar, ficar 1, né? Aí, basta pegar, ó, 20.016 e dividir por 6. Perfeito, galera? Então, se nós fizermos isso, vai ficar, né? Ó, 20.016 dividido por 6. Deixa eu fazer a conta aqui. Vai dar 3.336 quilômetros. Então, esse foi o quanto o navio navegou da linha do Equador até o ponto P. Problema bem simples, né, galerinha? Que caiu na prova do Enem do ano passado, de 2019. Com isso, turminha, a gente marcaria a resposta letra B, de bola. Tá claro, pessoal? Beleza? Tranquilo? Pessoal, e pra gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Também de 2019, ó, uma outra questão que envolvia arco. Uma pista circular, delimitada por duas circunferências concêntricas, foi construída e na circunferência interna desta pista, o raio, ele vale 0,3 quilômetros. Vamos marcar isso, turminha, ó, o raio vale 0,3 quilômetros, que é da circunferência interna, tá? Serão colocados aparelhos de ginásticas no ponto P, que tá aqui, Q que tá ali em cima e R que tá aqui na esquerda. O segmento RP é o diâmetro dessa circunferência, tá? E o ângulo PQR mede π sobre 5 radianos. Pessoal, então vem aqui, ó. Então ele disse que... Opa, eu fiz um desenho maior pra gente entender, tá, turma? Então nós vamos ter aqui o diâmetro, tá? Ele disse que aqui é o diâmetro, beleza? E que este ângulo PQR, P, R, Q, desculpa, ele vale π sobre 5 radianos. Fechou, turminha? Então vamos lá, ó. Para uma pessoa ir do ponto P até o ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância de quantos quilômetros? Olha lá, turma, cai justamente no tema da nossa aula. Ele quer sair do ponto P e no sentido anti-horário, ou seja, pra cima, ele quer caminhar na pista interna até atingir o ponto Q de queijo, tá? Então o que ele quer saber aqui no final das contas, professor? Quanto vale o comprimento deste arco PQ, tá certo? Ele quer saber quanto vale o comprimento do arco PQ. Pessoal, pra isso eu preciso saber quanto mede o ângulo de abertura do arco PQ. E de acordo com a dica que eu dei pra vocês, lembra que esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo inscrito. Ângulo inscrito, perfeito? E a gente aprendeu que o arco, ele tem, em termos de medida, o dobro da medida do ângulo, tá? Então, em termos de medida, o arco AB vale 2π sobre 5 radianos. Gente, só pra você ter uma ideia, lembra que o π radianos, ó, o π radianos, ele é aproximadamente, aliás, ele vale, né, exatamente 180 graus. Perfeito? Então, π sobre 5 são 36 graus. Então é como se o seu ângulo fosse de 36 graus e o arco fosse 72. Então essa aqui é a ideia do problema. Mas não precisa passar pra grau, tá, turma? A gente pode fazer a conta em radiano mesmo, tá certo? Então o que nós vamos fazer pra descobrir qual é o comprimento do arco? Vamos primeiro calcular o comprimento inteiro da circunferência e depois fazer uma regra de 3, correto? O ângulo você já tem, o ângulo é esse aqui. Então o primeiro passo, vamos lá? Vamos calcular o comprimento inteiro da circunferência? O comprimento é 2π. O raio vale quanto? Vamos lá no texto, ó, o raio vale 0,3 quilômetros. 2 vezes π, vezes 0,3, que vai dar 0,6π quilômetros. O que é isso, professor? É o comprimento inteiro da circunferência. Concorda? E agora a gente faz assim, uma regra de 3, ó. Então, este comprimento, 0,6π quilômetros, está para 360 graus. Mas como nós estamos falando de radiano, eu vou falar que está pra 2π, tá bom? Então lembra que 360 graus em radianos vale 2π, tudo bem, turma? O ângulo do nosso arco, que é 2π por 5, 2π por 5 radianos, está para x. E quem vai ser esse meu x? Vai ser o comprimento do arco pq. Tudo bem, galera? E isso vai me dar a resposta do problema. Vamos multiplicar cruzado isso? Então, 2π vezes o comprimento do arco pq é igual a 2π sobre 5 vezes 0,6π quilômetros. Fechou, turma? Com isso dá para simplificar algumas coisas aí, né? Como está tudo multiplicando, eu posso simplificar o 2π da esquerda com o 2π da direita, ok? E nós vamos dividir 0,6 por 5. Então, se você fizer a divisão aí, galera, 0,6. Vamos lá, ó. 0,6 dividido por 5 vai dar 0,12π quilômetros. Esse é o tanto que o rapaz vai ter que caminhar. Por isso que a resposta vai ser letra D de dado. Perfeito, turma? Pessoal, espero que tenham gostado. E lembre-se que aí na descrição do vídeo tem um resuminho da nossa matéria, né? Do nosso conteúdo com alguns exercícios para você praticar. Pessoal, valeu, hein? Até a próxima!